Uma rata velha que passava roupa Foi passar sua saia e queimou sua cauda Pois uma pomada fez um curativo E a pobre rata ficou como um rabinho E a pobre rata ficou como um rabinho Lero, 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 lá Essa rata velha não sabe passar Essa rata velha não sabe passar Uma rata velha que passava roupa Foi passar sua saia e queimou sua cauda Pois uma pomada fez um curativo E a pobre rata ficou como um rabinho E a pobre rata ficou como um rabinho Lero, 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 lá Essa rata velha não sabe passar Essa rata velha não sabe passar